Salve, salve galera! Mais um box aqui no canal N.A.U.S. Imagens Aéreas. Vou deixar de lado aqui, porque antes eu quero agradecer a ilustre presença aqui do Deva. Deva no ar. Teve aqui, viachão de Jacuí, fizemos um filmezinho juntos. Ganhei presente, sei lá, todo lugar que o Deva vai dar presente a todo mundo. Ganhei essa camisa aqui, ganhei esse livro que eu não tive tempo de ler, mas vou ler. Um Milhão de Passos e Pensamentos. Muito obrigado, Deva, por aproveitar e deixar aqui desse unboxing. Agora vamos lá, galera, recebi isso aqui do nosso amigo Francisco Alisson Mato Rios. Alguém conhece esse cidadão? Pois é, o famoso WR na estrada. A rola dessa tá lá, ó, comendo um churrasquinho. E eu vou abrir essa caixinha aqui que ele me mandou. Vamos saber junto o que tem na caixa. Vou ser dinâmico aqui, senão estende muito um box. Opa, tem camisa. Camisa do WR na estrada, galera. Agora vamos saber o que vem mais na caixa. Os adesivos do WR na estrada. O WR, vou mandar imprimir alguns pra mandar um pra você. Lá, adesivo do WR na estrada. Um controle. Sem de nada aqui. Esse aqui é um controle de gaming, né, de PCCG, que usa pra voar o... Sem nada. Depois eu vou encher o saco de WR pra me explicar. Cabos. Depois eu vou descobrir pra que serve. E mais cabos. Um powerbank. Falou do WR. Esse aqui é o famoso repetidor. Repetidor. Pra fazer FPV e mais longe com... Um monte de guiais minúscula aqui. Olha o tamanho. Pô, ele mandou até o manual do Telo. Uma roupinha pro Telo. Olha o tamanho, velho. Caralho, o tamanho da roupinha do Telo. E agora... Vamos ver. Viu, Gerson? Agora você é droneiro. Olha a criancinha. Outra roupinha do Telo. Mais outra roupinha do Telo do Call of Duty. O telinho. Uh, agora eu sou droneiro. Olha lá. Com a roupinha do Telo, é na estrada aqui, ó. Deixa eu ver o que mais. Tem outra roupinha aqui. Do pé do Homem de Ferro. Na verdade é uma capinha, né? Do... Da Colora aqui. E as duas baterias. Então, WR, muito obrigado, cara. Foi um prazer, cara. Fazer essa troca contigo. Entendeu? Espero que você aproveite o mini que eu te mandei. Aproveite. De coração mesmo. E... Em breve, fazer um videozinho voando com o telinho, galera. Então... Obrigadão, galera. Foi mais um box... Do canal N Alves Imagens da Hélice. Aquele abraço.